E aí galera, beleza? Então como prometido, hoje vou falar para vocês sobre High Intensity Interval Training, o famoso HIIT, o que é, quais são os benefícios e por que ele é tão efetivo quando o seu objetivo é redução do percentual de gordura. Então vamos lá, High Intensity Interval Training, HIIT, quer dizer treinamento intervalado de alta intensidade, o que é isso? É um treinamento, como o próprio nome diz, com intervalos, com descanso curto entre os diferentes exercícios e você vai fazer isso por um período de tempo e vai descansar um período bem curto e vai voltar novamente. Então é uma atividade anaeróbica, o que quer dizer que a energia não vai ser gerada na presença de oxigênio. É o contrário do Low Intensity Static Training, que em português a tradução quer dizer treinamento constante de baixa intensidade. Isso é geralmente a sua corrida, a sua caminhada, andar de bike. Essa atividade é uma atividade aeróbica, quer dizer que a energia vai ser gerada na presença de oxigênio. A maior parte do substrato energético que vai ser utilizado é gordura, porém essa atividade não gasta uma quantidade considerável de calorias, não gasta uma quantidade alta justamente porque ela é uma atividade de baixo impacto, de moderada ou leve intensidade. Por exemplo, numa corrida ou andar de bicicleta, por exemplo, você vai andar 10km de bicicleta, você vai gastar cerca de 200 a 300 calorias. Se você correr por meia hora, cerca de 5 a 6km, você vai estar gastando também mais ou menos 200 a 300 calorias, o que é equivalente a mais ou menos uma fatia de pão de forma branco. O pãozinho francês tem cerca de 300 calorias. Então se você correr durante meia hora, gastou 200 calorias, então você chegou em casa, você vai ingerir aquele alimento, você vai estar no superávit de calórios, que é isso que vai fazer a energia ser acumulada. Se você segue esse canal a tempo suficiente, você sabe que o que vai importar, o que vai dizer se você vai ganhar ou perder peso, se vai ganhar ou perder gordura, é o seu balanço calórico. Se você estiver no superávit, ingerindo mais calorias do que gasta, você vai acumular essa energia, seu corpo não vai jogar essa energia fora, ele vai acumular e a única forma que seu corpo sabe armazenar energia de maneira ilimitada é em forma de gordura. O High Intensity Teva Training, por que ele é tão eficiente? Porque ele cria um afterburn effect, o que é isso? Que é um gasto de energia após o exercício. Mesmo que você, após terminar esse tipo de treinamento, você vai conseguir pelas próximas 24 horas, mesmo que você não esteja fazendo atividade, você vai estar queimando um pouco mais de calorias. E por que isso acontece? É justamente porque ele cria um déficit de oxigênio no seu organismo que ele vai precisar ser compensado de alguma maneira. Como essa atividade é anaeróbica, ela está sendo gerada sem a presença de oxigênio, ele vai gerar no seu organismo um déficit de oxigênio que vai precisar ser recuperado. E ele leva a servir de 24 horas, mais ou menos, para ser recuperado. Então, mesmo depois da atividade, você vai estar consumindo um pouco mais de energia. Mas não pense que isso vai ser uma coisa milagrosa, que essa energia vai ser gasta e você vai gastar 400 calorias após a atividade. E nas próximas 24 horas isso não vai acontecer, é uma quantidade bem baixa. Digamos que você faça um High Intensity Interval Training por 15 minutos, seu corpo vai continuar gastando cerca de 20 a no máximo 60 calorias, não chega nem a 100 durante o resto do dia. Mas por que essa atividade é tão efetiva na redução do percentual de gordura? É justamente porque você, como o próprio nome está dizendo, High Intensity, alta intensidade. Então, você precisa fazer esse treino ser realmente de alta intensidade, que você não consiga fazer por mais de 15 minutos. Então, se você está fazendo essa atividade muito longa, é porque a intensidade não está sendo alta o suficiente. Então, como esse treinamento é de alta intensidade e tem um curto intervalo de tempo, isso vai fazer com que você gaste um número maior de calorias. Então, o que você gasta correndo meia hora, que é cerca de 200, 300 calorias, você poderia gastar em um treinamento fazendo atividade física durante 10 minutos. Então, isso vai tornar o seu treinamento muito mais efetivo. Se você odeia correr, odeia atividade aeróbica, e seu objetivo é simplesmente redução do percentual de gordura, eu te digo que você não precisa fazer. O que você precisa fazer é se manter no déficit calórico. Da mesma maneira, se você fizer o High Intensity Interval Training e você estiver no final do dia no superávit calórico, não vai adiantar nada, você vai ganhar gordura mesmo assim. Então, você tem que treinar de maneira inteligente. Se você não tem tanto tempo para correr, uma hora, duas horas para andar de bike, você pode fazer um High Intensity Interval Training por cerca de 10 a 15 minutos e você pode ter as mesmas vantagens, você pode queimar a mesma quantidade de calorias. E isso vai ser um catalisador, vai te ajudar a estar no déficit calórico, mas o que vai ser principal é a sua alimentação, você escolher alimentos menos calóricos, alimentos mais nutritivos. Então, como eu geralmente falo, alimento de verdade, comida não processada, geralmente tem um alto valor nutricional e é baixo em calorias. Mas se você gosta de correr, se você gosta de andar de bike, se você tem como meta melhorar a sua capacidade aeróbica, se você quer correr uma maratona e você gosta realmente de correr, você não tem por que parar. Eu não estou dizendo que você precisa parar. Eu estou querendo dizer que se o seu único objetivo é redução do percentual de gordura, mesmo que você esteja utilizando 80% da energia sendo gerada na atividade aeróbica, seja de gordura. Se você estiver no superávit calórico, você ainda vai acumular gordura. Então, isso não vai ser efetivo. O que vai te dizer, se você vai ganhar ou perder gordura, é o seu déficit calórico no final do dia. E você pode fazer isso até sendo sedentário, se você estiver ingerindo pouquíssimas calorias. E obviamente, isso não é o ideal. Quanto mais ativo você estiver, melhor. E se você não tem tanto tempo para treinar, você pode transformar isso de uma maneira bem efetiva, fazendo esse High Intensity Interval Training. Nos próximos dias, eu vou estar postando a cada dia um High Intensity Interval Training diferente. Um circuito de 4 minutos que você vai poder fazer em qualquer lugar. E eu vou dividir, fazer alguns para o core, alguns com foco maior nos membros superiores, nos membros inferiores. Você pode fazer isso sempre no seu dia de descanso do treino de calisthenia. Isso vai te ajudar a se manter ativo. Isso não vai interferir com os seus ganhos do seu treino de força, do seu treino de hipertrofia. Então é isso aí galera, é isso que eu queria dizer para vocês. Fica ligado aí no canal. Ainda estou aqui no México, então nos próximos dias eu vou estar postando a cada dia um High Intensity Interval Training diferente. Amanhã vai ser com foco maior no core. E se você quer uma consultoria personalizada, é só entrar em contato comigo através do e-mail contato arroba pinhocalistenia.com Fica ligado lá no meu website www.pinhocalistenia.com Inscreva-se no canal, me siga aí no Instagram se você quer saber como é que é o meu dia a dia, o que é que eu como geralmente. E é isso aí galera, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho